Doze fantasia no gelo. A reconstrução do Volman Rink. Eu não tinha um plano geral. Um dia simplesmente fiquei farto e decidi fazer alguma coisa. Na manhã de 22 de maio de 1986, uma reportagem de capa do New York Times relatava que autoridades da prefeitura de Nova York haviam decidido começar a reconstruir todo o Volman Scouting Rink do Central Park outra vez. De acordo com a prefeitura, se tudo corresse bem, o Rink estaria pronto para ser reinaugurado em aproximadamente dois anos. Não pude acreditar. Primeiro, não havia motivo para acreditar que qualquer coisa pudesse correr bem, muito menos tudo. O Volman Rink, construído em 1950, fechou para reforma pela primeira vez em junho de 1980. As obras estavam previstas para durar dois anos e meio. Mesmo isso parecia muito tempo para reconstruir um rink de patinação no gelo. Coincidentemente, em junho de 1980, comecei as fundações da Trump Tower, um arranha-céu de 68 andares, com seis pavimentos de shopping, milhares de metros quadrados de escritórios e 263 apartamentos residenciais. Dois anos e meio depois havíamos concluído a Trump Tower no prazo e no orçamento. Do meu apartamento, eu tinha vista para o Volman Rink. Não era uma vista bonita. Embora milhões de dólares já tivessem sido gastos na reforma, era óbvio, mesmo de longe, que o Rink não estava nem perto de ficar pronto. Passaram-se mais três anos, mais milhões de dólares foram gastos, e a coisa só piorou. Tanto, de fato, que, naquela manhã de maio de 1986, a Prefeitura sentiu-se forçada a anunciar que estava começando todo o processo do zero outra vez. Eu não sabia absolutamente nada sobre rinks de patinação no gelo, mas sabia alguma coisa de construção. Se levei dois anos e meio para erguer um enorme arranha-céu, com certeza era possível construir um rink de patinação de 2 dólares milhões em questão de meses. Dois anos antes, quando a obra já estava um desastre, liguei para Henry Stern, comissário de parques, e me ofereci para assumir a construção no lugar da Prefeitura, sem honorários. Ele recusou. Agora, depois de ler sobre o mais novo fiasco, liguei para Henry de novo e repeti minha oferta. Ele teve a mesma reação. Não, obrigado, disse. Podemos fazer nós mesmos isso é ótimo, Henry, eu disse, só que você falou a mesma coisa há dois anos, e veja o que aconteceu. Decidi escrever uma carta em termos muito fortes para Ed Koch, prefeito de Nova York. Estava consternado com a incompetência da Prefeitura. Eu achava sinceramente que podia fazer a obra e acreditava que o rink era algo que centenas de milhares de Nova Yorkuinos, incluindo meus filhos, tinham o direito de desfrutar. Seja o que for que os outros possam pensar, meu motivo era simples assim. Caro Ed, começava a minha carta. Por muitos anos assisti com assombro a Prefeitura de Nova York fracassar repetidamente nas promessas de terminar e abrir o Voman Scouting Rink. Construir o rink, que envolve basicamente despejar uma placa de concreto em cima de uma tubulação refrigerante, não deve levar mais de quatro meses. Depois de seis anos, ouvir que agora levará mais dois é algo inaceitável para todas as milhares de pessoas que esperam patinar de novo no Voman Rink. Eu e todos os demais Nova Yorkuinos estamos cansados de assistir a catástrofe do Voman Rink. A incompetência exibida nesse projeto simples de construção deve ser considerada um dos maiores constrangimentos da sua administração. Temo que daqui a dois anos não haja patinação no Voman Rink, e quem perde é o público em geral, então cheguei ao ponto. Estou me oferecendo para construir e pagar um Voman Scouting Rink novo em folha e abri-lo ao público em novembro deste ano. Eu arrendaria o Rink da Prefeitura por um valor de mercado justo e o administraria adequadamente após a conclusão. Mandei a carta para Eticocha em 28 de maio de 1986. Ele escreveu a resposta de imediato. Para certa surpresa minha, ele menosprezou minha oferta. A Prefeitura não estava disposta a me deixar operar o Rink, mas ficariam encantados se eu doasse 3 dólares milhões para reconstruí-lo e supervisionasse a construção. Fez mais alguns comentários sarcásticos e terminou dizendo. Aguardo sua resposta ansiosamente. O tom da carta do prefeito me irritou. Felizmente, não fui o único a ficar aborrecido e devo agradecer a Koch por isso. Não havia liberado minha carta para a imprensa porque não queria ser acusado de exibicionismo. Koch, porém, decidiu liberar a carta dele. Ao que parece, ele imaginou que, se ridicularizasse minha oferta em público, eu simplesmente escapuliria embora em silêncio. Ele subestimou completamente a reação da imprensa. Primeiro, a imprensa próspera com confrontos. Também adoro historias sobre extremos, sejam grandes sucessos ou fracassos terríveis. Essa história tinha de tudo. Talvez o mais importante seja que muitos repórteres tendem a se ver como defensores dos consumidores. Praticamente nada os deixa tão ultrajados quanto futilidades que vitimizam o cidadão comum. O fiasco da prefeitura no Vomã-Rinque era um clássico absoluto. Até eu fiquei surpreso com a forma como a imprensa ficou totalmente do meu lado. Obviamente, não é sempre que isso acontece. Mas, dessa vez, em três dias havia dezenas de artigos e editoriais atacando Koch pela reação à minha oferta. A administração Koch, disse o Daily News em editorial, estava assilando em relação à oferta de Donald Trump para reconstruir e operar o Vomã-Rinque no Central Park. Por quê? A oferta é sincera, ao que parece sem condições embutidas. Koch deveria agarrá-la com um suspiro de alívio por tirar de suas mãos um desastre oneroso e prolongado. Até agora, o prefeito levantou uma série de objeções de Araque. Talvez o problema seja que Koch e Sia. Estejam envergonhados por terem torrado 12 dólares milhões no Vomã Trump está se oferecendo para assumir o projeto do Vomã, reconstruir o Rinque e inaugurá-lo em novembro sem custo para a cidade, escreveu o New York Post. Depois de todo o fiasco multimilionário de 13 anos, seria de imaginar que estivessem pulando de alegria. Só que não. As autoridades da prefeitura parecem mais interessadas em inventar motivos para não ir em frente do que em fazer um acordo. A prefeitura deveria conceder a Donald Trump uma audiência para já. A farsa do Vomã Rinque já se prolongou o que basta deixem ele tentar, disse o Nevesdade. Afinal de contas, a prefeitura não provou nada, exceto que não consegue terminar a obra. Se tem uma coisa que aprendi lidando com políticos ao longo dos anos, é que a única coisa garantida para os forçar a agir é a imprensa, ou, mais especificamente, o medo da imprensa. Você pode aplicar todos os tipos de pressão, fazer todo tipo de apelo e ameaça, contribuir com fartas somas de dinheiro para as campanhas deles e no geral não consegue nada. Mas suscite a possibilidade de imprensa negativa, mesmo em uma publicação obscura, e a maioria dos políticos dá um pulo. Imprensa ruim traduz-se em potencial perda de votos, e, se um político perde votos suficientes, não se reelege. Se isso acontece, ele pode ter que sair e pegar o emprego das 9 às 17. Essa é a última coisa que a maioria dos políticos quer fazer. O que você tem que entender sobre Ed Koch é que ele é um puro e simples valentão. Valentões podem agir de forma rude, mas na realidade são covardes enrustidos. As únicas pessoas que os valentões intimidam são aquelas que sabem que podem surrar. Confronte uma pessoa forte e competente, e ela vai revidar mais duramente que nunca. Confronte um valentão, e na maioria das vezes ele vai ceder ligeirinho. Por certo que a maré virou da noite para o dia. Tão logo a imprensa caiu em cima de Koch, ele virou a casaca por completo. De repente, a Prefeitura estava virtualmente implorando para que eu assumisse a obra do Volman Rink. Em 6 de junho, sentei em meu escritório com funcionários da Prefeitura, incluindo Henry Stern, para negociar os termos para reconstruir o Volman Rink. Até então, a Prefeitura insistia numa licitação, conforme exigido em qualquer construção financiada pela cidade. Sugeri uma solução simples. Eu mesmo colocaria todo o dinheiro para a construção do Rink. Em troca, seria reembolsado, por tantos anos quantos fossem necessários, com quaisquer lucros que o Rink rendesse. Em outras palavras, eu não apenas supervisionaria a construção, como também emprestaria 3 dólares milhões para a Prefeitura por um período indeterminado, e para sempre, caso o Rink não se provasse lucrativo. A Prefeitura, em sua infinita sabedoria, recusou. Não permitiremos isso de jeito algum, disseram os funcionários da Prefeitura. Não permitiremos de jeito algum que você lucre com o Rink não, vocês não estão entendendo, falei. Se o Rink der dinheiro, vou usá-lo para reduzir meu empréstimo. Não busco lucro pessoal. Na verdade, se o dia reaver meu dinheiro, doarei quaisquer lucros subsequentes para caridade para meu assombro, e para o assombro de meus advogados, a Prefeitura não cedeu. Em vez disso, apresentaram uma contraproposta. Eu ainda doaria os 3 dólares milhões, de modo a evitar a questão da licitação, mas no dia do término da construção a Prefeitura me reembolsaria ao total. Era uma sorte para aqueles funcionários da Prefeitura terem escolhido trabalhar no governo municipal e não em empresas. A proposta que sugeriram era muito pior para a Prefeitura do que minha oferta original. Eu não estava disposto a brigar com eles em meu próprio prejuízo. No final de uma sexta-feira, 6 de junho, 10 dias depois de minha oferta original, chegamos a um acordo, sujeito à aprovação final do Conselho de Avaliação da Prefeitura. Eu colocaria o dinheiro da construção e concordava em terminar a obra até 15 de dezembro. Na ocasião, a Prefeitura me reembolsaria aos custos, até um limite pouco abaixo de 3 dólares milhões, mas apenas se o RINC funcionasse. Se eu ficasse abaixo do orçamento, a Prefeitura reembolsaria só o que gastei. Se eu ficasse acima do orçamento, teria que arcar com os gastos extras. Isso era tudo que a Prefeitura graciosamente estava disposta a permitir que eu fizesse. Eu tinha apenas um desafio, construir o RINC de patinação rapidamente e construir direito. Se eu fracassasse, se atrasasse um dia sequer ou gastasse um dólar acima do orçamento, meu plano era fazer as malhas e pegar o primeiro avião para a Argentina. Nem Etikos nem ninguém jamais me deixaria superar o fracasso de jeito algum. Como eu não sabia absolutamente nada sobre construção de RINCs, tratei de achar o melhor construtor de RINCs de patinação que pudesse. A lógica sugeria que o melhor lugar para procurar era o Canadá. A patinação no gelo é para os canadenses o que o beisebol é para os americanos, o passatempo nacional. Calculei que os melhores construtores provavelmente eram as empresas que faziam RINCs para os times profissionais de hockey do Canadá. Dito e feito, todo mundo com quem conversei concordou que uma empresa chamada 5, com sede em Toronto, era a melhor das melhores. Entre outros projetos, haviam construído um RINC para o Montreal Canadiens. Liguei para o chefão e comecei com uma pergunta básica. O que é necessário para se construir um grande RINC aberto de patinação no gelo? Ele me deu um curso rápido sobre construção de RINCs. A escolha-chave, disse ele, era qual sistema de produção de gelo utilizar. A prefeitura decidiu usar uma tecnologia relativamente nova em que o agente congelante é o freon. A lógica era que um sistema com freon exige menos eletricidade, o que se traduz em economia secundária em custos com energia. A desvantagem do sistema com freon é que ele é muito mais delicado, temperamental e difícil de manter, especialmente em uma instalação pública, onde há grande rotatividade de funcionários. Entre as instalações de patinação no gelo que usavam o sistema com freon, contou meu amigo da 5, pelo menos um terço experimentou problemas. A outra opção, usada em centenas de RINCs de patinação no gelo há décadas, era um sistema com salmoura, no qual a água salgada circula pelos canos. Custa um pouco mais para manter que o sistema com freon, mas a vantagem é que é altamente confiável e incrivelmente durável. O Rockefeller Center Scouting RINC usa o sistema com salmoura desde a inauguração, em 1936, e nunca enfrentou um grande problema. Quando terminei meu primeiro telefonema, já estava decidido a usar o sistema com salmoura na reconstrução do Volman RINC. Na verdade, a Prefeitura também havia enfim chegado à mesma conclusão. A única diferença é que primeiro desperdiçaram seis anos e milhões de dólares. Logo descobri que a incompetência da Prefeitura no projeto do Volman RINC estendia-se a todo detalhe imaginável, grande e pequeno. Em 16 de junho, uma semana depois de fechar meu acordo para assumir a reconstrução do RINC, a Prefeitura publicou um relatório sobre os erros cometidos no Volman RINC ao longo dos últimos seis anos. O estudo tinha levado 15 meses para ser concluído, quatro vezes o tempo que eu havia me dado para reconstruir totalmente o RINC. Pior ainda era que, embora o relatório fornecesse infindáveis exemplos de incompetência, não chegava a absolutamente nenhuma conclusão quanto à pessoa responsável pelo fiasco e ao que poderia ser feito para evitar tais fracassos no futuro. A única coisa que o relatório fornecia era uma impressionante cronologia de desleixo, indecisão, incompetência e completa estupidez. Se não fosse tão patético, seria quase cômico. A Prefeitura fechou o RINC para reformas pela primeira vez em junho de 1980. Até os planos serem esbuçados e o processo de licitação estar concluído havia-se passado quase um ano. Em março de 1981, a obra finalmente começou com a instalação de cerca de 35 mil metros de uma tubulação de cobre muito delicada e cara, usada no sistema de resfriamento com frion. Enquanto isso, entretanto, o departamento de parques reconsiderava onde colocar o compressor e que tipo de equipamento de refrigeração usar. Enquanto o encanamento ainda era instalado, toda a obra parou por causa do equipamento que enfim seria necessário para operar o sistema de resfriamento do RINC. Mesmo que o equipamento de produção de gelo tivesse sido concluído e instalado, o design do RINC era tal que não havia chance de algum dia funcionar. Especificamente, a base do RINC fora projetada com uma inclinação, de modo que fosse cerca de 20 centímetros mais alta numa extremidade do que na outra. A inclinação tinha um propósito. O fato de acabar sendo de quase 30 centímetros foi um acidente. O motivo para a inclinação era que no verão a Prefeitura esperava usar o RINC como um lago espelhado, e ao que parece um lago reflete melhor a luz se a base é inclinada. No inverno, porém, a mesma base inclinada causaria um problema. Não precisa ser gênio para perceber que, quando se tenta fazer gelo nessas circunstâncias, existem apenas duas possibilidades. A melhor delas é o gelo se formar, mas, como a profundidade da água varia, a consistência do gelo não será uniforme. O outro resultado, pior e muito mais provável, é a água na parte mais funda do RINC simplesmente não congelar de jeito nenhum, não importando o quão potente seja o maquinário de produção de gelo. Até essa questão logo tornou-se um problema secundário. Em julho, dois meses após o início do assentamento dos canos, uma chuva torrencial inundou o RINC, depositando uma espessa camada de lodo sobre os canos recém-colocados. Apenas em setembro o Departamento de Parques finalmente tratou de contratar uma equipe para consertar os estragos. Nesse meio tempo, irrompeu nova disputa no Departamento de Parques sobre como a calçada em concreto em volta do RINC deveria ser projetada. O resultado foi que toda a concretagem, inclusive a concretagem para formar a base do RINC, foi suspensa por nove meses enquanto graçava o debate sobre a calçada. Infelizmente, também graçava o inverno. Durante nove meses, os delicados canos de cobre recém-assentados ficaram expostos a um clima horroroso. Houve grandes tempestades de neve e inundações. Além disso, como o cobre é bastante valioso, vândalos pularam as cercas e tentaram arrancar pedaços de cobre para revender. Na primavera, era como se aqueles 35 quilômetros de canos tivessem enfrentado uma guerra. Todavia, nenhuma única pessoa pensou em inspecioná-los por causa de possíveis danos. Em junho de 1982, dois anos depois que o RINC foi fechado pela primeira vez, o concreto finalmente foi despejado em cima dos canos de cobre não testados. As empreiteiras geralmente usam um equipamento de vibração ao concretar superfícies irregulares para evitar a formação de bolhas. Entretanto, a vibração teve um resultado imprevisto. Começou a afrouxar as juntas dos canos de cobre. Ao mesmo tempo, o empreiteiro tinha problemas ainda maiores com que lutar. Ele subestimou em muito a quantidade de concreto necessária para cobrir o RINC. Na concretagem, o essencial é despejar tudo de uma só vez, continuamente, porque é o único jeito de garantir aderência e entrosamento uniformes. Em vez de interromper a concretagem, o empreiteiro decidiu diluir a mistura de concreto com água. Foi a receita para o desastre. Menos de uma semana depois, começaram a aparecer rachaduras na superfície da laje de concreto recém colocada. Não por acaso as rachaduras concentravam-se na extremidade do RINC onde o concreto havia sido diluído e a máquina de vibração, desligada. Os adiamentos na decisão sobre onde colocar o equipamento de refrigeração suscitaram outro problema. Quando a Prefeitura finalmente tomou sua decisão, depois de dezesseis meses de deliberações, o empreiteiro originalmente contratado para instalar o equipamento insistiu em uma modificação do contrato original. Mais especificamente, exigiu mais dinheiro. Aquelas negociações levaram mais doze meses, e somente em julho de 1983 a Prefeitura aprovou um novo contrato, nos termos do empreiteiro. A data final da colocação do equipamento de refrigeração foi adiada mais uma vez, para setembro de 1984. No final do outono de 1984, o sistema foi finalmente testado pela primeira vez. Ficou provado que não sustentava a pressão por tempo necessário para a formação de gelo, pois havia vazamentos na tubulação debaixo da laje de concreto. Entre outubro e dezembro de 1984, foram encontrados e consertados seis vazamentos. Não adiantou. O sistema foi testado mais uma vez e ainda não conseguia produzir gelo. Foi nesse estágio que liguei para Henri Stern e fiz minha primeira oferta para construir o RINC. Quando ele recusou, falei, escute, gostaria de ir comigo até a obra dar uma olhada para que talvez eu possa ao menos dar algumas sugestões. Alguns dias depois, no rigor do inverno, fomos até o RINC. Fiquei chocado com o que vi. Havia literalmente centenas de pequenas rachaduras na laje de concreto. Ainda pior é que havia no mínimo uma dúzia de buracos enormes abertos na laje em vários pontos. Quando perguntei, descobri que os buracos haviam sido abertos no concreto para chegar aos vazamentos nos canos abaixo. Infelizmente, as britadeiras usadas para fazer buracos no concreto são muito violentas, e os canos abaixo eram muito delicados. No esforço para chegar aos vazamentos, aqueles homens violentos com suas britadeiras violentas na verdade deixaram o problema muito pior. Na mesma hora falei para Stern, vocês têm um enorme problema. Nunca vão encontrar os vazamentos. Enquanto isso, vão apenas criar vazamentos maiores. Esqueçam. Comecem tudo de novo. Henry tentou ser educado, mas ficou claro que começar de novo era a última coisa que ele consideraria. Na primavera de 1985, a prefeitura apareceu como uma nova ideia sensacional. Por 200 dólares mil, contrataram uma consultoria de engenharia externa para estudar porque o Friom estava vazando dos canos e recomendar soluções. A empresa prometeu entregar o relatório em quatro meses. Nove meses depois, em dezembro de 1985, a empresa anunciou que não havia conseguido isolar a causa dos vazamentos. Agora haviam-se passado quase seis anos desde o fechamento do Vuman Ring para reformas. Quase 13 dólares milhões haviam sido gastos no esforço. O departamento de parques finalmente concluiu que o sistema com Friom teria que ser arrancado e substituído pelo de Salmoura. Em 21 de maio de 1986, anunciaram um novo plano de reforma de 3 dólares milhões com prazo de 18 meses. Foi quando finalmente convenci a prefeitura a me deixar assumir. Na metade de junho, quando o Conselho de Avaliação aprovou a proposta que eu havia negociado com a prefeitura, eu já havia começado a obra. Descobri que a prefeitura havia concordado em pagar uma taxa de 150 dólares mil para outra empresa de consultoria, dessa vez para fazer recomendações sobre como construir o RINC com um sistema à base de Salmoura. O contrato da prefeitura especificava que a empresa, a ST. Ongiruf Associates, Sora, começaria o trabalho em 1º de julho de 1986 e entregaria o relatório no final de dezembro. Em outras palavras, eu havia feito um acordo para terminar a reconstrução do RINC antes do prazo da prefeitura para receber o relatório sobre como a obra deveria ser feita. Na remota possibilidade de que esses consultores tivessem sugestões inteligentes, decidi me reunir com eles. Provavelmente não deveria ter me surpreendido com o que descobri. Os dois cavaleiros que dirigiam a empresa eram especialistas em refrigeração, mas nunca haviam se envolvido na construção de um RINC de patinação. Não faziam a mínima ideia das implicações. Fim da ajuda deles. Contratei a 5 para construir os sistemas de resfriamento e de encanamento e para conselhos em geral. Para construir o RINC em si, contratei a HRH, empresa que já havia construído o IAT e a Trump Tover para mim e se provado uma empreiteira geral de alta qualidade. No caso em questão, generosamente ofereceram-se para fazer a obra a preço de custo. Enquanto isso, o Chase Manhattan, com o qual eu mantinha um relacionamento bancário de longa data, entrou em cena e se ofereceu para emprestar todo o dinheiro para a construção, também sem lucro. Era o tipo de projeto pelo qual todo mundo conseguia se interessar e valorizar. Quando fui ver o RINC, as coisas estavam ainda piores do que eu imaginava. Por exemplo, havia buracos enormes no teto do prédio, e o resultado havia sido um tremendo estrago no interior provocado pela água. Mas notei que mesmo as pequenas coisas refletiam a abordagem da Prefeitura em relação à obra. Por exemplo, ao caminhar dentro do RINC, vi uma fileira de sacos de lona abandonados e semicobertos por ervas daninhas. Quando olhei dentro dos sacos, descobri que estavam cheios de plantas que deveriam fazer parte do novo paisagismo. Em vez disso, haviam sido deixadas no chão, fechadas, e morrido. No momento em que eu fazia essa descoberta, um operário da Prefeitura passou por ali e pisou exatamente em cima de uma das poucas plantas vivas do local. Ele nem olhou. De certo modo, era a metáfora perfeita. O RINC sendo pisoteado por uma das pessoas pagas para consertá-lo. O incidente me fez lembrar de uma ocasião, muito anos antes, em que passei pelo RINC no lindo dia de verão. Eram cerca de duas horas da tarde, e havia talvez uns 30 operários bem no meio do RINC inacabado. Nenhum deles estava trabalhando. Imaginei que estivessem no intervalo, descansando. Cerca de uma hora depois, passei pelo RINC outra vez. Os mesmos homens estavam lá, exatamente na mesma posição, como numa cesta permanente. Na época, não percebi plenamente todas as implicações daquela cena. Hoje vejo-a como um sintoma do maior problema no Volman RINC. Não havia ninguém, absolutamente ninguém, no comando. Liderança talvez seja a chave para se concluir qualquer trabalho. Não havia um único dia em que eu não verificasse o progresso feito no RINC. Na maior parte dos dias, eu ia até o local pessoalmente. Eu havia me dado prazo de seis meses para terminar, e, baseado no histórico da Prefeitura, cumprir o deadline seria um pequeno milagre. Todavia, pelos meus cálculos, seis meses na verdade deixavam-me um mês de folga para o caso de alguma coisa significativa dar errado. Se absolutamente tudo corresse bem, eu achava possível terminarmos a obra em quatro meses. Uma das primeiras decisões que tomamos foi construir o novo RINC em cima do antigo, em vez de arrancar tudo. No início de agosto, conseguimos assentar uma subbase nivelada para o novo RINC, em cima da qual instalaríamos o encanamento e despejaríamos o concreto para uma pista de fundo plano. A cinco estava ocupada com a construção de duas enormes unidades de resfriamento de quase sete toneladas. Quando me ofereci para assumir a obra, não tinha percebido o quanto o Vohmann RINC é grande. Com quase três mil metros quadrados, é um dos maiores RINCs de patinação construídos do país. Antes mesmo de começar a obra, fomos assediados por telefonemas da imprensa em busca de informes do progresso. Repórteres que normalmente não tinham qualquer interesse que fosse em construção, de repente queriam saber os mínimos detalhes sobre o assentamento dos canos, a concretagem e a construção da sala do compressor. Depois de uma dúzia dos primeiros telefonemas, decidi realizar uma coletiva de imprensa para responder as perguntas de todos de uma vez só. Em 7 de agosto, com apenas o subsolo pronto, recebemos a imprensa no RINC. Para minha surpresa, apareceram umas três dúzias de repórteres, fotógrafos e câmeras de televisão, incluindo representantes de todas as TVS e das duas agências de notícias locais. Eu não tinha nenhuma novidade emocionante para anunciar. Pude apenas informar que tudo estava correndo bem dentro do prazo e que esperávamos abrir em dezembro. Foi o que bastou. No dia seguinte, havia reportagens em todos os jornais com manchetes do tipo Trump tem uma bela surpresa para os patinadores e Trump põe a cobertura no Voman RINC. Teve gente dizendo que exagerei um pouco ao realizar coletivas de imprensa sobre o Voman RINC. Talvez tenham razão, mas só posso dizer que a imprensa não se cansava da história. No mínimo uma dúzia de repórteres apareceu em cada coletiva que fizemos. A história do RINC não gerou apenas atenção local. Dúzias de jornais de Miami, Detroit e Los Angeles publicaram longos textos sobre a saga do Voman RINC. A revista Time dedicou uma página inteira do caderno Nation para o caso. Era um enredo empolgante, simples e acessível sobre o contraste entre a incompetência governamental e o poder da iniciativa privada eficiente. De 7 a 10 de setembro, colocamos 35 quilômetros de canos. Em 11 de setembro, chegou um comboio de betoneiras, e demos início à concretagem continua que levou 10 horas. Não houve escassez de cimento. No dia seguinte, quando os engenheiros verificaram o nivelamento, a concretagem mostrou-se perfeitamente parelha. Em 15 de setembro, o equipamento de refrigeração recém construído foi instalado na sala reformada do compressor. O único obstáculo restante era o calor. No dia da concretagem, a temperatura subiu para 30 graus. Ocorreu-me que estaríamos prontos para os patinadores antes que o tempo estivesse pronto para nós. No final de setembro, todo o nosso equipamento para a produção de gelo estava instalado. Tudo de que precisávamos para testar nosso sistema era uma sequência de 4 dias com temperatura abaixo de 13 graus. Em vez disso, um dia atípicamente lindo e quente sucedeu a outro por duas semanas. Pela primeira vez na vida, me vi desejando o inverno. Finalmente, em 12 de outubro, a temperatura caiu abaixo de 13 graus e permaneceu baixa por vários dias. Em 15 de outubro, realizamos o primeiro teste do novo sistema, enviando salmoura pela tubulação. Não houve vazamento, e a pressão foi mantida. Naquela noite, depois de uma chuva, formou-se gelo no rinque, um gelo lindo, límpido e há muito esperado. Haviam-se passado quase quatro meses desde o dia em que recebia a aprovação para reformar o rinque. Conseguimos também ficar em mais de 750 dólares mil abaixo do orçamento de 3 dólares milhões. Com o aval da prefeitura, usamos o dinheiro que sobrou para reformar o depósito de patins e o restaurante adjacentes. Durante a maior parte da construção, a prefeitura ficou fora do nosso caminho em grande parte porque instruí o meu pessoal para manter os funcionários do parque fora do rinque. Quando tentavam interferir, invariavelmente acabava em desastre. Por exemplo, depois que terminamos o rinque, uma equipe do departamento de parques apareceu carregando uma arvorezinha que, anunciaram, a prefeitura queria plantar em minha homenagem. Não bastava apenas um ou dois caras para tratar do serviço. Veio uma equipe de uma meia dúzia, entre eles um horticulturista para supervisionar o trabalho. A árvore foi transportada em um trator com uma retroescavadeira. Por total coincidência, cheguei ao rinque quando os homens estavam começando a plantar a árvore. Tratava-se provavelmente de uma das arvorezinhas mais feias e mirradas que já se viu. Aquilo eu podia aguentar. O que me deixou completamente maluco foi o jeito como eles plantaram a árvore. Exatamente na véspera havíamos plantado um gramado lindo em toda a volta do rinque. Havia chovido na noite anterior, e a terra embaixo da grama recém plantada estava macia. O que aqueles homens fizeram foi passar de trator em cima da grama nova, esmagando-a por completo. Em questão de minutos, aqueles seis homens, cuja maioria nem precisava estar lá, para começo de conversa, conseguiram destruir completamente um lindo trabalho de plantação que levou dois dias para ser concluído e agora exigiria três meses para crescer novamente. Mais ou menos nessa época, recebi uma carta de Gordon Davies, o comissário de parques anterior a Henry Stern. Davies escreveu para dizer que, como o primeiro responsável pelos erros iniciais no rinque, estava encantado e aliviado em ver como os erros dele haviam sido soberbamente corrigidos. Acredito que Davies estava longe de ser o único responsável. Mas o que mais me impressionou foi o quanto sua atitude graciosa contrastava com a de Henry Stern. Durante todo o projeto do Volman, Stern aproveitou várias oportunidades para minimizar aos repórteres o que estávamos realizando. O Daily News, notando um comentário particularmente mordaz de Stern, rebateu em um editorial. Tente agradecer, Henry, escreveram, é mais digno, dadas as circunstâncias. Kuch não foi exatamente efusivo a respeito do que realizamos. Novamente, acho que a mídia pode ter sido um fator. Em outubro, todos os jornais locais publicaram reportagens que certamente o deixaram um pouco na defensiva. O Times, por exemplo, publicou um editorial principal que começava dizendo Nova Iorque atrapalhou-se por seis anos na obra de reabertura do Volman's Cutting Ring, desperdiçando milhões, e terminava com As lições do Volman Ring não devem ser esquecidas. Sempre que questionados, Kuch e Stern diziam aos repórteres que, após a conclusão da obra, a Prefeitura pretendia se reunir comigo e meu pessoal para ver se as lições do Volman Ring poderiam ser aplicadas em outros projetos da Prefeitura. Se ouvir ambos fazerem essa afirmação uma vez, devo tê-la ouvido uma dúzia de vezes, inclusive em vários discursos em 13 de novembro, dia em que abrimos o Ring ao público oficialmente. Ainda estou esperando o telefonema de algum funcionário da Prefeitura para a reunião. Honestamente, não posso dizer que esteja surpreso. As críticas da imprensa cessaram, e isso é tudo o que interessava para qualquer um deles. Mesmo assim, acredito que existem algumas lições que a Prefeitura poderia tirar do que realizamos no Volman Ring. A certa altura, Kuch ofereceu sua explicação de por que conseguimos fazer o que a Prefeitura não conseguiu. Trump colocou uma margem extra de prazo, disse Kuch, e então teve condições de reduzi-la trabalhando o mais arduamente possível como uma equipe de elite que sabia que, se ferrasse a obra, nunca mais trabalharia e para Donald Trump outra vez aquela explicação não estava de todo errada. O que Kuch não entendia é que a Prefeitura poderia ter feito as mesmíssimas coisas que eu fiz. Não estou sugerindo que teriam condições de completar a obra em cinco meses, como eu fiz, ou mesmo em seis meses. Mas não existe desculpa cabível para não a completar em um ano, muito menos para fracassar por seis anos. Isso é incompetência, pura e simples, e incompetência era o que havia no cerne dessa triste saga. Os funcionários da Prefeitura invariavelmente citam duas razões pelas quais não podem agir de forma tão rápida quanto incorporadores privados. A primeira é que, por lei, a Prefeitura deve conceder qualquer contrato para o licitante com menor valor, independentemente de ser a pessoa mais bem qualificada para a obra. Existe ao menos uma solução parcial. Devem ser adotados padrões objetivos para a qualificação de qualquer licitante de uma obra municipal. Desempenho anterior comprovado, por exemplo, deveria ser um requisito geral. Além do mais, qualquer empreiteiro que faça um bom trabalho para a Prefeitura, dentro do prazo e do orçamento, deve ter prioridade em futuras obras municipais. A outra desvantagem que os oficiais da Prefeitura citam é a chamada Lei de VITX. Ela exige que qualquer construção pública orçada em mais de 50 dólares mil seja dividida entre pelo menos quatro empreiteiros diferentes. A lei foi projetada para aumentar a concorrência e reduzir os custos de construção, mas faz exatamente o oposto. Não é permitido a um só empreiteiro geral ter a responsabilidade total, e o resultado são atrasos, disputas e custos extras frequentes. Não nego que essas leis atrapalhem a Prefeitura, mas acredito que um problema bem maior seja a liderança. Sei por experiência própria que a única maneira de conseguir que até mesmo um melhor empreiteiro termine uma obra no prazo e dentro do orçamento é ficar no pé dele com muita, muita firmeza. Você pode levar a cabo qualquer trabalho por pura força de vontade, e sabendo do que está falando. Da forma como é hoje, um empreiteiro chega e fala para um funcionário da Prefeitura. Lamento, mas topamos com esse problema e vamos precisar de mais um ou dois milhões de dólares para terminar a obra. Ninguém contra-argumenta porque praticamente ninguém do governo municipal sabe nada de construção. O pior de tudo é que ninguém na burocracia da Prefeitura é responsabilizado pelos fracassos. Vou dar o que considero o exemplo clássico. Em 1984, quando a Prefeitura já havia desperdiçado quatro anos tentando reformar o Volman Rink, um homem chamado Bronson Binger organizou uma coletiva de imprensa. Na época, o cargo de Binger era de comissário assistente de parques, e sua responsabilidade primária era a reforma do Volman Rink. Binger fez um anúncio confiante para os repórteres que apareceram. Se o Volman não estivesse pronto para reabrir a tempo da próxima temporada, ele renunciaria ao cargo. Um ano se passou, o Rink obviamente não reabriu, e Binger cumpriu sua palavra. Renunciou ao cargo. Mas havia um truque. Pouco tempo depois, foi nomeado subcomissário encarregado da construção de prisões do Estado de Nova York. Não sei muita coisa sobre construção de prisões, mas de uma coisa tenho certeza. Reformar um Rink de patinação é muito mais fácil. Não se recompensa um fracasso promovendo o responsável, pois tudo o que se consegue é mais fracasso. O único grupo que se beneficia da incompetência da prefeitura são os empreiteiros que fazem as obras. Quando um projeto de metrô ou de uma nova estrada ou ponte estoura em milhões de dólares, os empreiteiros ganham muito. Não se vê o nome dessas pessoas na lista da Forbes 400, e elas podem não falar inglês perfeitamente, mas uma coisa eu garanto. Muitas ficaram imensamente ricas trabalhando para a prefeitura de Nova York. Ganha vastas quantias a partir de enormes gastos injustificáveis acima do orçamento que os funcionários da prefeitura aprovam, e os contribuintes pagam. A noite de gala para comemorar a abertura do Rink foi produzida pelos antigos campeões de patinação Dick Buton e Ajas a Nova Stendler. Eles conseguiram reunir para o show alguns dos melhores patinadores do mundo. Pergi Fleming, Dorothea Mill, Scott Hamilton, Debbie Thomas, Robin Cousins, Toller Cranston, as duplas Torville e Deanne Bloomberg Seybert, entre outros. Foi um grande evento. Se a prefeitura entregasse o Rink para uma operadora de segunda classe, essa história poderia acabar mal. Porém, como a licitação normal levaria a novo atraso na abertura, a prefeitura pediu-me para operar o Rink provisoriamente durante a primeira temporada. De novo fui em busca dos melhores administradores de Rink disponíveis. Cheguei a Isse Capades. Além de fazer espetáculos maravilhos no gelo, a Isse Capades opera os melhores Rinks do país. A empresa fez um trabalho impecável no Voman Rink. Não só é otimamente administrado, como altamente bem sucedido. Na década de 1970, quando o Rink ainda funcionava e era administrado pela prefeitura, tinha faturamento bruto de cerca de 100 dólares mil por ano e nunca acima de 150 dólares mil. Mesmo cobrando valores menores do que os outros Rinks privados da cidade, 4 dólares, 50 para adultos e 2 dólares, 50 para crianças, obtivemos faturamento de 1 dólar, 2 milhão na primeira temporada. O lucro superou 500 dólares mil descontadas as despesas e foi tudo para a caridade e para o departamento de parques. Igualmente importante, mais de meio milhão de patinadores desfrutaram do Voman Rink. Ainda hoje, enquanto escrevo este livro, na primavera de 1987, curto muito cada vez que olho da janela de minha sala na Trumpetover e vejo centenas de patinadores no Voman Rink. No entanto, não serei um deles. As pessoas esperam há anos para me ver cair, mas não estou a fim de dar essa chance a elas. Patinação não é o meu forte.